A Associação Gaúcha de Consórcios Públicos realizou no dia 12 de setembro mais uma reunião, tendo por local o auditório da Faculdade Antônio Menegheti, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. O presidente da GECOM, Giovanni Vickert, juntamente com o Paulo Ricardo Salerno, prefeito de Restinga Seca, coordenaram o evento e destacaram a importância do trabalho dos consórcios públicos no Estado. Dentro da programação, com a presença de autoridades e lideranças, o que engrandeceu o evento foi a presença do diretor da SafeWeb, Luiz Carlos Zancanella, que apresentou soluções em segurança da informação voltadas à administração tributária e fiscal dos municípios, nota fiscal eletrônica de serviços e também um sistema de gestão de controle e auditoria de cobrança do ISS, de instituições financeiras, através da Desif, com um portal desenvolvido pela SafeWeb dentro do padrão da Abrasf. Legenda Adriana Zanotto